Isaías Queiroz chegou em primeiro lugar na canoagem de velocidade e garantiu vaga na final. Com o tempo de 3 minutos 59 segundos, 615, o brasileiro venceu nesta segunda-feira a segunda bateria da canoagem de velocidade e está classificado para a final da competição. Com a colocação, ele nem vai precisar disputar as semifinais. Um dos principais rivais do brasileiro na final será o alemão Sebastian Brandel, que concluiu a primeira bateria da canoagem de velocidade hoje em primeiro lugar. A disputa que pode trazer mais uma medalha para o Brasil está prevista para terça-feira.